Também fica bem retinho as cabeças, tá bem? Então fala meu camarada, esse é o meu primo que fazia, que acordava 6 horas da manhã pra fazer massa de pão pra fritar, quando eu acordava já tava lá com o cafezinho pronto e a massa de pão frita, lembra disso? É, esse aqui é um dos mais queridos, era os mais arteiros e continuam arteiros até hoje, né? É ou não é? E o Kleber nunca fazendo nada, tudo quietinho, mas esse aqui era meu companheiro É por isso que eu quero mostrar pra vocês, agora que eu achei o homem aqui, quero mostrar pra vocês quem que é meu primo Tá bom? Fica com Deus, até mais!